Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos acompanham. Também, havendo quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Submeto à discussão a ata da reunião anterior que vossas excelências receberam em seus gabinetes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, pelo mesmo como estão, aprovada a ata. Passamos de imediato a ordem do dia, com apreciação dos projetos de leis, começando com o deputado João Amin. Bom dia a todos. Primeiro projeto é a mensagem de veto 642-2021, de autoria do Governo do Estado, que comunica a esta Casa Legislativa que vetou os artigos 1º, 3º e 6º do autógrafo do projeto de lei 300 de 2020, que estabelece procedimentos administrativos suplementares para as contratações públicas diretas nas hipóteses aludidas pelos artigos 24 e 25 da Lei Federal 8666, de 1993, no Estado de Santa Catarina, e adota outras providências por serem inconstitucionais com fundamento nos pareceres 25 de 2021, 39 de 2021 e 5 de 2021, estes da Procuradoria-Geral, da Consultoria Jurídica da Secretaria de Administração e da Consultoria Jurídica da Controladoria-Geral do Estado. Saliento que o projeto de lei que teve seus artigos vetados foi proposto pela Comissão Parlamentar de Querto, que apurou a questão relacionada aos respiradores fantasmas e tem o intuito de deixar os procedimentos licitatórios mais firmes e, com isso, evitar o que aconteceu no caso que originou a CPI. Ao analisar os presentes autos, constatei, inicialmente, no que toca à admissibilidade, que restaram cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie em tela, razão pela qual o veto parcial merece ter admitido o seu processamento formal por esta Casa de Leis. Quanto ao exame do mérito no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, julgo que o veto parcial oposto para o projeto de lei 300 de 2020 não deve ser mantido, sobretudo porque, da análise dos autos da mensagem de veto 642 de 2021, em todas as fases do processo legislativo que desencadeou, resta claro que a proposta original do autógrafo submetido a sanção do governador foi regularmente aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e nas Comissões de Finanças e Tributação e de Trabalho e Administração e Serviços Públicos, pelo que, a meu ver, eventuais vícios de natureza jurídica ou projeto de lei restaram superados, especialmente quando há tramitação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, órgão fracionário deste poder competente quanto ao exame da juridicidade das proposições legislativas, a qual aprovou a matéria tendo sido essa decisão referendada pelo plenário. De start, embora a manifestação colhida do órgão estadual corroborada pelo governador do Estado encerre opinião favorável ao veto aos supracitados artigos do autógrafo do projeto de lei 300 de 2020, em face do alegado vício de inconstitucionalidade, peço vênia para delas de sentir, porquanto, a meu juízo, o autógrafo do projeto de lei 300 de 2020 está ígido do ponto de vista constitucional e legal, a medida almejada a revés do necessário interesse público. Ante o exposto, quanto à análise exigida pelo colegiado, voto pela admissibilidade da tramitação processual e no mérito pela rejeição da mensagem de veto parcial. Aparecer a mensagem de veto 642-2021, de autoria do governo do Estado. O relatório e voto é pela admissibilidade e rejeição ao veto. Em discussão. Presidente. Pois não, deputado José Milton Schaeffer. Acho que o veto dado a este projeto, a gente que já passou pela Prefeitura, também pela FECAM, na verdade, toda a questão, o mérito, a ideia, ela é muito produtiva, que saiu da Comissão Parlamentar de Inquérito, baseado num fato prático. O nosso problema é que toda a legislação relativa a essa temática, ela cabe à União legislar sobre as leis de licitações e contratos. Aí eu cito o artigo 22, no inciso 27º da Constituição Federal. Então, na verdade, é uma matéria que é pertinente, a ideia é excelente, porém, dificilmente o Tribunal de Contas ou algum órgão vai utilizar essa lei, tendo em vista que a Lei Federal 8666, toda essa legislação, ela cabe ao governo federal. Portanto, o veto que veio do governo do Estado, e eu faço isso com muita tranquilidade, ele tem essa questão para a gente discutir aqui, se nós realmente, é uma dúvida que eu tenho, se nós temos realmente competência para legislar sobre a legislação de licitações e contratos ou não, é uma dúvida, até como ex-prefeito que me vem à mente nesse momento. Por isso, lanço essa ideia para a gente ouvir aí, talvez, outros companheiros e poder deliberar com mais conhecimento, ou talvez o próprio relator também possa esclarecer um pouco mais, para que a gente possa votar com mais conhecimento. Continua em discussão a matéria. Deputado Cobolquini. Senhor presidente, se eu me recordo direito, deputado Zé Milton, esse projeto não tem, digamos, não altera a Lei 8666 de 93, que é a lei das licitações, apenas torna o processo mais transparente, para evitar, por exemplo, que se repita aquilo que aconteceu na compra dos respiradores, facilitando com isso até os órgãos de controle. Então, eu não vejo que ele interfira na questão federal, porque, sim, a lei das licitações, nós não podemos alterá-la, porque aí sim é prerrogativa do Congresso Nacional. Entendi. Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação o parecer do relator. Presidente, eu vou votar com o relator e até fazer uma reflexão. Realmente, não foi lei, leis que faltaram para evitar a compra dos respiradores, foram outras questões. Agora, tudo que for para divulgar, eu acho interessante e só levantei esta dúvida com relação à tecnicidade aí da nossa competência, mas já que a questão é mais no sentido de divulgar, de transparência, eu também voto pela derrubada do veto. Em votação, os deputados que concordam com o parecer do relator, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.48.4 de 2020, autoria da deputada Marlene Fengler. Proíbe a queima e a soltura de fogos de artifício com estampido, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivos de efeito sonoro ou ruidoso no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Retornam a este relator os autos do projeto, depois de colhido o pronunciamento a respeito da matéria, tanto da Procuradoria-Geral do Estado como da Santura, Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, sendo esta ouvida por ofício. Ressalto que ambos os órgãos consultados se manifestaram favoravelmente à tramitação do projeto de lei. Assim, com fundamento no artigo 72, 209, 210, todos do Regimento Interno, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual determinada no despacho inicial do primeiro secretário da mesa. O parecer é o PL 348.4, 2020, de autoria da deputada Marlene Fengler. O parecer relatório é pela admissibilidade. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o relator permanecem como estão. Aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputado João Amém. Mensagem de Medida Provisória nº 237, 2021, adotada pelo Governador do Estado, em 29 de março de 2021, que alterou o artigo 6º da Lei 18094, que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de unidades de terapia intensiva, não habilitados pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, com o propósito de prorrogar a cláusula de vigência até 30 de junho de 2021. Pelo texto proposto, será realizado o pagamento no valor diário de R$ 1.600,00, artigo 1º, parágrafo 4º da Portaria do Ministério da Saúde nº 237, 2020 e 1802, 2020, por leito de forma integral, independente da ocupação, desde que atendidos os seguintes critérios. A. O pagamento será realizado diretamente aos estabelecimentos de saúde. B. Serão computados somente os leitos da UTI COVID-19 Sul, cadastrados no CNES, inserido no sistema de informação de leitos e disponíveis para a central de regulação, desde que não custeados pelo governo federal no período. C. Para os hospitais sob gestão municipal, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina poderá requisitar encontro de contras com o município gestor. Por não vislumbrar nenhum óbice em face da ordem constitucional vigente, voto pela admissibilidade total do prosseguimento da regimental tramitação processual desta medida provisória. Parecer a medida provisória 237-2021, de autoria do governo do Estado. O parecer e o voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. PL 98.5 2021, de autoria do governo do Estado, em tramitação sob regime de urgência, enviado este poder por mensagem 662, de 12 de abril do corrente ano, que institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação do Estado de Santa Catarina, CACS, Fundeb, Santa Catarina, estabelece outras providências. Há uma grande manifestação aqui dos motivos, acostada à página 2, dos autos eletrônicos, então os deputados que tiverem dúvida podem acessar. Eu não, acho que eu não preciso relatar, já que se trata de um texto longo. Mas, tendo em conta a análise do projeto de lei em questão sobre os aspectos da observância obrigatória por esta comissão, quanto à configuração da constitucionalidade formal e material, percebo que a proposição em estudo vem acertadamente em forma de projeto de lei ordinário, vez que não reservada à lei complementar nos termos do artigo 57 da Constituição Estadual, atende à previsão da iniciativa normativa, privativamente concedida ao Governador do Estado, pela Carta Política Estadual, como disposta no artigo 50, a Capitã pouco avança sobre a competência privativa do Poder Judiciário, como disposta no artigo 83 ou de órgãos com autonomia administrativa e financeira. Portanto, ante o esforço, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Parecer ao PL 98.5 2021, de autoria do Governo do Estado, o parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, pelo menos como estão, aprovada a matéria. Seria isso, presidente. Muito obrigado, deputado Joamin, com a palavra a deputada Paulinha. Obrigado. Senhor presidente, meus colegas, bom dia a todos e todas. Eu trago, senhor presidente, o PL 080.6, de autoria da deputada Marlene Fengler, que isenta do pagamento de taxas de revalidação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, os refugiados e apátridas em situação de vulnerabilidade no Estado de Santa Catarina. E nós pedimos diligência-sede ao Ministério da Educação e à PGE. Parecer ao PL 080.6 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler, o parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, pelo mesmo como estão, aprovado o parecer. O nosso segundo projeto é o PL 0267.4 2019, de autoria do nosso colega deputado Kennedy Nunes, e que institui o dia de conscientização contra a prática do aborto no Estado de Santa Santa Catarina. Bem, o projeto, senhor presidente, ele retorna à CCJ para análise porque sofreu uma emenda substitutiva global do colega deputado Gessé Lopes, que visava revogar o dia da preservação dos direitos da gestante do Nascituro, que é celebrado em nosso Estado anualmente no dia 8 de outubro, remover o termo que ele julga ilegal, esta palavra, constante no inciso 2º do artigo 1º, e retirar também o inciso 4º do artigo 1º, que prevê como um dos objetivos da instituição do dia da conscientização contra a prática do aborto, a divulgação dos prefeitos de defesa da vida contidos na Declaração de Direitos Humanos da ONU. Bem, diante de tudo, o que eu posso lhes assegurar é que as emendas promovidas pelo deputado Gessé não encontram guarida, elas não têm aderência na legalidade da matéria proposta pelo deputado Kennedy Nunes, e é por isso que o meu voto é pela rejeição da emenda substitutiva global e, por conseguinte, pela aprovação do projeto na sua forma original, senhor presidente. Aparecer ao PL 267.4 de 2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, parecer da relatora pela rejeição do substitutivo global, apresentado pelo deputado Gessé Lopes, e aprovação da matéria nos termos do projeto de lei original. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer da relatora permanecem como estão, aprovado o parecer. Era isso, deputada? Senhor presidente, sim, perdão, era isso. Obrigada. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Coronel Monserlin. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Eu tenho três projetos para relatar aqui, então começo com o relatório e voto ao projeto de lei PL 0367.7, 2020, que institui o calendário de produção da agricultura familiar no estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Nilsson Berlanda. O projeto de lei institui o calendário agrícola informativo, visando dar publicidade aos alimentos produzidos pela agricultura familiar, seus preços sugeridos e qual a melhor época para consumi-los. Entendo que a medida é relevante e vem apoiar a agricultura familiar no estado. Atendendo ao pedido, a Secretaria da Agricultura respondeu positivamente à iniciativa do deputado Nilsson Berlanda, sem indicar alterações. Acrescento à resposta da Secretaria da Agricultura que o projeto de lei vem alinhado aos demais termos da Lei Federal 11.326.2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Então, considerando-se o exposto acima e o alinhamento dos termos do projeto de lei em relação à legislação correlata, eu opino pela aprovação do PL 367.7 de 2020. Parecer e voto ao PL 367.7 de 2020, de autoria do deputado Nilsson Berlanda. O parecer do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer do relator, permanece como estão. Aprovado o parecer. Eu tenho um pedido de diligência ao projeto de lei PL 062.4-2021, que dispõe sobre a proibição da captura e comercialização do peixe da espécie garopa e pinefos dos marginatos, que é por meio de caça esportiva no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto dispõe sobre a proibição da captura e comercialização do peixe da espécie garopa por meio da caça esportiva. O autor entende que a pesca esportiva subaquática coloca a garopa em risco, mas não proíbe aqui a pesca comercial. Buscando a melhor compreensão das tecnicidades do processo, submeto a essa comissão o pedido de diligenciamento ao IMA, Instituto do Meio Ambiente, e à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Sustentável, e à Associação Catarinense de Pesca Subaquática. Parecer ao PL 62.4-2021, de autoria do deputado Ivan Nats. Parecer do relator é pelo diligenciamento da matéria. Senhor presidente, eu passo vista em gabinete, por gentileza. Vistas em gabinete à deputada Paulinha. Continua com a palavra o deputado Coronel Mousselin. Tenho mais aqui um pedido de diligência ao projeto de lei 046.4-2021, que dispõe sobre o acordo de cooperação entre o governo do Estado de Santa Catarina, municípios e as associações dos municípios para a prestação de serviços voltados à elaboração dos projetos básicos de engenharia. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que autoriza o Estado a firmar acordos de cooperação com municípios e associação de municípios para a elaboração de projetos básicos de engenharia. Defende-se que trará celeridade às obras do Estado, principalmente quando a urgência dos municípios esbarra no acúmulo de trabalho da Secretaria de Infraestrutura. Antes de me manifestar e buscando a melhor compreensão dos termos do processo, principalmente no que tange à instrumentalização e à interligação dessas ações no âmbito das relações dos municípios e dos órgãos estaduais ligados à pasta da infraestrutura, eu faço o pedido de diligenciamento para a Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade e FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. O parecer ao PL 46.4 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, o parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, permanecem como estão. Aprovado o parecer. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Coronel Mousselin. Passamos ao deputado Maurício Scudillac. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho para relatar aqui o projeto de lei 30.7 de 2019. Trata-se de projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, a qual tem a intenção de instituir no âmbito estadual o programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A matéria foi lida no expediente da sessão plenar dia 4 de dezembro de 2019, em seguida tramitou nessa comissão, tanto sendo designado o relator. Na ocasião, solicitamos diligência à Secretaria de Estado e Assistência Social, Trabalho e Habitação, a Polícia Militar, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil. Das diligências solicitadas, somente à Secretaria de Estado e Assistência Social, Trabalho e Habitação manifestou-se desfavorável ao projeto e a OAB não emitiu parecer. Posteriormente, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o projeto teve como relator o deputado Von Ney Weber, que relatou pela aprovação com a emenda aditiva, que foi aprovada por unanimidade. Ainda naquela ocasião, naquela comissão, foi recebida manifestação favorável ao projeto do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Por fim, o projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Direitos Humanos e teve como relator a deputada Ada Farako da Luca, a qual apresentou parecer pela aprovação com emenda aditiva. Entretanto, o deputado Gessé Lopes apresentou o voto visto ao projeto, que foi aprovado por marinhoria. Em síntese ao relatório, é da nossa competência fazer essa análise quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico e regimental e de técnica legislativa. A emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Direitos Humanos fez algumas alterações, sugerindo como termo mulheres por pessoas, além de retirar o termo permanente, disposto no inciso segundo, artigo segundo, entre outras adequações à técnica legislativa. De acordo com o autor da emenda substitutiva global, o próprio projeto evoca o princípio da dignidade da pessoa humana, como um dos seus nobres eixos norteadores. No entanto, ao princípio, principalmente no que tange ao direito positivado via Constituição, não faz distinção entre raça, sexo, idade, condição socioeconômica e afim. Nesse viés, o acolhimento das vítimas de violência doméstica e familiar se mostra adequado, de maneira a seguir os preceitos constitucionais como segue. Artigo 5º da Constituição Federal foi citado, onde diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Da análise sobre o aspecto constitucional, verifico que a emenda substitutiva global apresentada não invade competência privativa do chefe do Poder Executivo, bem como não incorre aumento de despesa, conforme mencionado pelo artigo 50 da Constituição Federal. Nesse sentido, apresento a subemenda, a emenda substitutiva global, com finalidade de incluir a Polícia Civil no artigo 4º, no rol de parceiros que irão operacionalizar o Conselho instituído pelo projeto, uma vez que a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina já possui atendimento qualificado às vítimas de crimes cometidos contra mulheres há aproximadamente 35 anos, por meio das Delegacias de Proteção à Criança, aos Adolescentes, à Mulher e ao Idoso, além de projetos objetivando integrar os serviços da instituição para que atuem diferentes propostas e garanta, desde a prevenção até o atendimento adequado, as mulheres e famílias vitimizadas por violência, como, por exemplo, o projeto Polícia Civil por ela. Ante o exposto, entendo que a proposta está amparada pelos aspectos constitucionais e de interesse público e, dessa forma, voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei 30.7.2019, de autoria da deputada Paulinha, nos termos da subemenda à emenda substitutiva global. É o parecer, senhor presidente, pela aprovação do projeto de deputada Paulinha. Parecer é o PL 30.7.2019, de autoria da deputada Paulinha. Parecer do relator é pela admissibilidade do projeto, conforme emenda substitutiva global. Tem discussão? Senhor presidente, muito brevemente, eu gostaria apenas de agradecer ao deputado Maurício pela sensibilidade e pela prestigiosa análise que ofereceu a matéria e por fazer essa justa correção que me faltou à época. Foi um dos primeiros projetos que a gente protocolou na casa. O Tem Saída é um programa que, de fato, tem como objeto primário acolher e recolocar essa mulher que foi vítima de violência. E eu falo isso pela minha própria história, é muito difícil a gente recomeçar depois de um período longo de violência sofrida. E eu te agradeço, Maurício, de todo coração, pelo envolvimento da Polícia Civil, que é, de fato, a instituição que pode alavancar, nos ajudar a alavancar esse projeto. Obrigada, de coração. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação, o parecer do relator. Os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado o parecer. Continua com a palavra o deputado Maurício Cudillac. Aparecer a mensagem de veto 641-2021. Dispõe sobre o veto total do projeto de lei nº 325.8-2019. De autoria o deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo pelo agente de segurança sócio-educativo. Relatório. O excelentíssimo governador do Estado, por meio da mensagem de veto nº 641-2021, encaminha a veto total ao autógrafo do projeto de lei nº 325.8-2019. De autoria o deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo pelo agente de segurança sócio-educativo. A mensagem foi lida no expediente da sessão dia 3 de fevereiro e, em seguida, começou a tramitar nessa comissão e, de acordo com o artigo 128, inciso 1, o regimento interno foi designado relator. Voto da constitucionalidade do veto. O Instituto veto caracteriza por ser ato político que normatiza aspectos da relação que se estabelece entre executivo e legislativo no processo legislativo, sem perder, contudo, seu caráter reativo. Está previsto na Constituição Federal, especificamente no artigo 66, que estabelece que o chefe do poder executivo poderá vetar o projeto de lei total ou parcialmente, por ser inconstitucional ou contrário ao interesse público. Com dois fundamentos jurídicos, conforme já exposto, o excelentíssimo governador vetou de forma total o autógrafo no projeto de lei nº 325.8, com base no parecer da Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, alegando que cabe ao chefe do Executivo legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos e a organização e funcionamento da administração pública. Contudo, durante a análise do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, na qual foi designado o projeto relator, emiti parecer pela aprovação nos moldes da emenda substitutiva global por mim apresentada e aprovada por unanimidade. O projeto, então, já quando passou pela casa aqui, eu tinha sido relator e apresentado parecer pela aprovação, quando solicitamos diligência à Associação dos Agentes Penitenciários e de Segurança Sócio-Educativa. Recebemos, naquela época, parecer, citada a PGE, que menciona que a matéria não afigura entre aquelas de competência privativa do excelentíssimo governador do Estado, consoando que dispõe o artigo 50, parágrafo 2º da Constituição. Então, quando o projeto passou pela casa, ele teve um... incorporado à sua tramitação um projeto da Procuradoria-Geral do Estado favorável ao projeto. E agora virou lei e aí a mesma Procuradoria deu um parecer pela inconstitucionalidade do projeto. A União Federal editou o Lei 12.594.18.2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socio-Educativo, SINAS, visando regulamentar a execução das medidas socio-educativas a adolescentes que pratiquem ato infracional. O artigo 2º da lei dispõe acerca da necessidade de integração entre o Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Atendimento Socio-Educativo, bem como a liberdade de organização e funcionamento de cada esfera, desde que é respeitada as diretrizes. E no artigo 4º, frisa, competem aos Estados, formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Estadual de Atendimento Socio-Educativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União. Elaborar plano estadual, criar, desenvolver e manter programas de execução das medidas socio-educativas, editar normas complementares para a organização e funcionamento dos seus sistemas de atendimento e dos sistemas municipais. Como se percebe, aos Estados cabem à instituição, organização e funcionamento do atendimento socio-educativo no âmbito da sua competência. Nesse sentido, a própria Procuradoria-Geral conclui a norma veicular no projeto em análise está voltada a uniformizar no âmbito estadual o regramento acerca do uso protetivo da força dentro das unidades de internação do Sistema Socio-Educativo do Estado de Santa Catarina, visando resguardar as particulares que existem nos estabelecimentos que abrigam adolescentes internados em consonância com as atribuições dos agentes de segurança socio-educativa. diante do exposto, não se verifica vício de inconstitucionalidade, tampouco ilegalidade no projeto tal. Então, esse primeiro parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Além das razões favoráveis, inicialmente apresentadas pela adulta, a Procuradoria-Geral do Estado, e contrariando o parecer também da PGE, que fundamentou as razões de veto, considerou inconstitucional a lei que disciplina as denmargas de armas não letais pelos agentes de segurança pública em todo o país, onde prevaleceu o voto do ministro Fachin, que entende que o objetivo da lei é a garantia do direito à vida como certo. Então, aqui nós temos a DIN 5243, do STF, que deu guarida a uma lei, no mesmo sentido, uma lei federal. Então, conclui isso de modo que a garantir o uso de equipamento e proteção individual, instrumento de menor potencial ofensivo, agente de segurança socioeducativo, é dar aparato à proteção da vida dos profissionais e dos adolescentes infratores, e que a iniciativa parlamentar, nesse caso, não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, indo de encontro aos argumentos que levaram ao veto do chefe do Poder Executivo. Ante o exposto, com a máxima vênia, voto pela rejeição do veto total apresentado pelo excelentíssimo governador do Estado ao projeto de lei 325.8-2019, de autoria do deputado Gessé Lotto. Extra relatório, seu presidente, a própria Procuradoria e a Secretaria estão elaborando uma lei para vir do Executivo nos mesmos motos, como a competência estadual. Então, entendo que essa lei deve ser aprovada e voto pela rejeição do veto total. Aparecer a mensagem de veto 641-2021, da autoria do Governo do Estado, que veto total ao PL 325-2019, o parecer e voto do relator é pela rejeição ao veto. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, permaneço como estão, aprovado o parecer. Eu tenho um projeto aqui, que normalmente é feito no final, se a V. Exª permitir, um projeto de autoria do deputado Valdir Cobalquini, se pudesse ser incluído a extra pauta, depois, no final... Ok. Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas deputados. Eu tenho aqui, primeiramente, o parecer ao projeto de lei 20-2020, que altera a lei complementar 453, que institui o plano de carreira do Grupo de Segurança Pública, Polícia Civil e adota outras providências de autoria do deputado Coronel Mocelin. Na justificativa da matéria, justifica-se a iniciativa para corrigir a seguinte anomalia. Atualmente, bachareis em direito que atuem na segurança pública não possuem contagem de tempo como experiência jurídica válido para prestar concurso de delegado, exceção feita ao policial civil e ao policial militar. Logo na tentativa de conceder tratamento igualitário e igualdade de oportunidades aos bachareis em direito que atuam na segurança pública, pede-se apoio dos nobres colegas. A matéria foi lida no expediente, foi encaminhada à diligência, que retornou com as diligências da Delegacia Geral da Polícia Civil, da Procuradoria Geral do Estado e também da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Santa Catarina. Diante das diligências, todas elas tratam o tema como vício de inconstitucionalidade formal que poderá ser arguída ainda que a matéria venha a ser sancionada pelo governador do Estado como brilhantemente trazido pela manifestação da consultoria jurídica da ADPOL, uma vez que ao Poder Executivo não é autorizado a abdicar das prerrogativas constitucionais, entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Corte. Diante do exposto, eu voto pela inadmissibilidade da matéria e na sugestão de transformá-la em indicação por parte do autor do Coronel Mocelin, Sr. Presidente. Aparecer ao PLC 20.0 2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin, parecer e voto é pela inadmissibilidade da matéria com sugestão de indicação ao Executivo. Em discussão, a matéria... Presidente, eu poderia me manifestar... Deputado Coronel Mocelin, com a palavra. Eu sei que o deputado Maurício Cudillac fez um projeto, e eu acredito que foi até uma questão de não observação, na verdade, não foi intencional de ter deixado de fora os integrantes do Corpo de Bombeiro e do IGP, porque hoje os policiais militares, o Corpo de Bombeiro e o IGP, eles estão impedidos de advogar, não podem fazer três anos de exercício de advocacia para poder concorrer ao concurso de delegado. E o deputado Maurício colocou ali os policiais, mas é que eu acho que talvez quisesse votar os integrantes de segurança pública. E também tinha visto de origem e o próprio governo do Estado entrou com um projeto de lei sanando o visto de origem. Então, eu agradeço aí a sugestão do deputado Fabiano da Luz. Nós faremos, então, uma indicação para o governo do Estado para que ele entre com esse projeto de lei, embora eu também, porque ali as diligências vieram no sentido de que estaríamos interferindo nas carreiras. Na verdade, não é ainda na carreira, porque é anterior à carreira, ele vai fazer o concurso, para quem vai fazer o concurso. Mas eu aceito aí a sugestão e vamos fazer uma indicação do governo do Estado. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o parecer do relator, que é pela inadmissibilidade da matéria. Os deputados que concordam com o parecer, permanecem como estão, aprovado o parecer. E também eu tenho um requerimento de diligência ao projeto de lei 18-2021, que cria o programa de capacitação de agentes comunitários de saúde para a realização de acolhimento a vítimas de violência doméstica do Estado de Santa Catarina, denominado Capacitando Quem Acolhe e adota outras providências de autoria da deputada Paulinha, que a diligência é a Secretaria de Estado da Saúde para a sua manifestação. O parecer é o PL 18-2021 de autoria da deputada Paulinha, o parecer é pelo diligenciamento da matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam com o parecer do relator, permanecem como estão, aprovado o parecer. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Fabiano, lá da distante pinhalzinho do Grande Oeste de Santa Catarina. Com a palavra, deputado Waldir Cobalchini. Eu requeiro, senhor presidente, a retirada de pauta do projeto 27.1 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que cria o Banco de Dados de Recolhimento Facial e Digital para a Prevenção e Desaparecimento de Crianças e Adolescentes e Adota Outras Providências. Eu quero aprofundar um pouco a análise desse projeto e, eventualmente, sanar eventuais vícios em decorrência da resposta às diligências. Então, eu requeiro a retirada de pauta para que, oportunamente, possa retornar à apreciação. E faço aqui, senhor presidente, projeto 0092.0 do eminente deputado amigo Fabiano da Luz, que institui o Programa Estadual de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica Emergencial no Estado de Santa Catarina. Não o voto ainda, mas o requerimento de diligência do presente projeto, a Casa Civil, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Direito Social e a Secretaria da Fazenda. O parecer é o PL 92.0 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz. O parecer do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Cobalchini. Solamente. Obrigado. Com a palavra, nosso vice-presidente, deputado Moacir Sopelsa. Oi, senhor presidente, deputado Milton Lobos, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos. Eu tenho o parecer ao projeto de lei 0093.0 de 2021, que cria o programa, o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, RODO-ECC, de incentivo à participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária, sob a responsabilidade do Estado e das outras providências. O autor é o deputado Valdir Cobalchini, meu líder. A iniciativa viabiliza a participação dos usuários em tempo real por meio de uma rede que reunirá informações destinadas à situação das rodovias dirigidas à Secretaria de Infraestrutura, com o objetivo de ser canal de averiguação de procedências e encaminhamentos às dificuldades e ocorrências na malha viária. A matéria encontra-se em conformidade, não havendo óbice para sua regular tramitação, possui relevância social e interesse público para garantir maior segurança aos usuários e ajudar a melhorar a estrutura da malha rodoviária. Assim, senhor presidente, senhores deputados, voto o meu parecer pela aprovação do projeto e que ele possa seguir a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Esse é o meu voto, senhor presidente, pela aprovação do projeto. O parecer é o PL 93.0 de 2021, de autoria do deputado Waldir Cobalchini. O parecer e voto do relator é pela aprovação à admissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, pelo menos como estão, aprovado o parecer do relator. Eu também tenho, senhor presidente, o parecer ao projeto de lei 081.7 de 2021, que dispõe sobre o dever das locadoras de automóveis disponibilizarem veículos adaptados para condutor que seja pessoa com deficiência física e ou mobilidade reduzida no âmbito do estado de Santa Catarina. O opositor é o deputado Ismael dos Santos. A iniciativa obriga as locadoras de automóveis em Santa Catarina em disponibilizar para cada 20 veículos uma unidade adaptada para condutor deficiente ou com mobilidade reduzida. O PL se encontra sem vício, não havendo óbvios para sua tramitação, está em harmonia com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, D6, D7 de 2015, e atende o princípio social de assegurar o exercício dos direitos e das liberdades individuais visando a inclusão social e a cidadania. O projeto importantíssimos, apenas apresento uma emenda na redação do projeto e voto pela admissibilidade do projeto de lei nº 081.7 de 2021, com a emenda modificativa redacional. Era esse o voto, Sr. Presidente. Aparecer o PL 81.7 de 2021, de autoreio do deputado Ismael dos Santos. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade com a emenda aditiva. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Obrigado, deputado Mancílio Sopelsa. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar a senhora deputada, todos os colegas. Eu quero aqui apenas fazer a devolução de vista do projeto de lei 0108.1. Só para lembrar, é a lei que altera a lei 13.383, de 2014, para fins de assegurar a custódia especial nos casos de recuperação veicular oriundo de roubo, furto ou apropriação indébita. O autor desse projeto é o deputado delegado Ulisses Gabriel. E eu estou devolvendo sem manifestação. devolução de vista ao PL 108.1, 2020, que teve o parecer no dia 2 de 3 de 2021, pela aprovação nos termos da emenda substituir global apresentada pelo deputado Sargento Lima na Comissão de Trabalho, com vistas a vincular as despesas por conta da SSP. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, colocamos em votação o parecer que é pela aprovação do PL 108.1, 2020. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Na sequência, presidente, quero aqui apenas para retirar de pauta o projeto de lei nº 11.4, de 2021, que altera a Lei 422, de 2008, que institui o Programa de Habitação Popular Nova Casa e cria o Fundo Habitacional Popular do Estado de Santa Catarina. Estamos retirando de pauta para acrescentar alguns assuntos aqui. Na sequência, quero aqui relatar o projeto de lei nº 639, de 2021. Desculpa, mensagem de veto. O projeto de lei nº 639, de 2021, é o veto parcial ao PL 228.8, de 2019, de autoria do eminente deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre os cuidados obrigatórios nos procedimentos de impermeabilização de bens móveis com produtos à base de solvente inflamável no Estado de Santa Catarina. O autor é o governo do Estado. E a matéria em análise, ela pretende estabelecer cuidados obrigatórios nos procedimentos de impermeabilização de bens móveis em ambiente doméstico, mediante o uso de solventes inflamáveis no Estado de Santa Catarina, a fim de proteger o consumidor. Embora seja concorrente a competência para legislar sobre o direito do consumidor, constatou-se a existência de vício de inconstitucionalidade formal em dois dispositivos da proposição. Mesmo que o autor tenha feito alterações no projeto, na pretensão de atender as orientações do Corpo de Bombeiros, ainda assim, os artigos 2º e 3º seguiram em desacordo com os requisitos constitucionais. Isto porque cabe ao chefe do Executivo legislar sobre organização e funcionamento do Corpo de Bombeiros, conforme prevê a Constituição em seu artigo 32, nos incisos 1º e 6º do parágrafo 2º do artigo 50. Além disso, a penalidade prevista e a destinação de recursos indicadas no projeto contrariam o já previsto na Lei Federal, qual seja o Código de Defesa do Consumidor. Ademais, já existe a Lei Estadual 16.157, de 2013, que dispõe sobre os requisitos mínimos para a prevenção, segurança contra incêndios e pânico, estabelecendo aí uma série de penalidades às infrações administrativas cometidas, entre elas advertência e multa, embargo de obra, interdição parcial ou total e cassação de atestado de vistoria para habite-se ou funcionamento. Desse modo, vê-se que a atribuição do Corpo de Bombeiros Militar é a atribuição do Corpo de Bombeiros Militar fiscalizar o cumprimento das normativas contra incêndio. Qualquer, quando houver risco das pessoas em razão do descumprimento das normas de segurança, legitimando, inclusive, a aplicação de multa. Logo, as empresas de impermeabilização que não cumprirem as normas de segurança já estabelecidas, sofrerão penalidades legais. Ante ao exposto, com a devida vênia ao autor do projeto, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da tramitação presente na mensagem governamental de veto, aposto ao projeto de lei 228 por inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º e no mérito pela sua manutenção. Aparecer a mensagem de veto 639, de 2021, de autoria do governo do Estado. Aparecer do relator é pela admissibilidade e manutenção do veto. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer, permanecem como estão. Aprovado o parecer do relator. Presidente, quero aqui também relatar a mensagem de veto número 638, de 2021, é o veto parcial ao PL 216, de 2019, de autoria do eminente deputado Sargento Lima, que dispõe sobre as condecorações e o título honorífico a serem outorgados pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. autor é o governo do Estado. E este projeto, esta matéria, ela trata da inclusão no rol das condecorações propostas pelo governo, de medalha sugerida por parlamentar, que receberia como denominação o nome do policial militar, que, lamentavelmente, foi morto em agosto de 2017, no dia do aniversário de seu filho. Embora imbuído de bom propósito, sabe-se que, infelizmente, outros policiais também tiveram suas vidas ceifadas, de modo que todos eles seriam dignos de semelhante homenagem. Deste modo, vale mencionar a justificativa de mérito dada no parecer apresentado pelo governador de que a denominação da medalha deve ser genérica e não personificada. Todavia, o foco desta comissão é avaliar a tecnicidade. Partindo deste pressuposto, importo salientar que as condecorações por serviços prestados por policiais, como forma de reconhecimento pelos bons serviços prestados, conforme o artigo 154 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, lei nº 6.218, a Constituição do Estado de Santa Catarina prevê, em seu artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1º, ser de competência privativa do governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre a organização, o regimento jurídico, a fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Todavia, o provimento de seus cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma, transferência para a reserva. Sendo assim, ao considerar os dispositivos mencionados, bem como os pareceres da Polícia Militar de Santa Catarina, folhas 11 a 14, nos autos do PL 330, e da PGE, nas folhas 11 a 19, também nos autos da mensagem de veto 638, com a devida vênia ao colega proponente, sigo o entendimento de que o dispositivo padece de vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que, conforme explicado anteriormente, a concessão de condecorações tem relação com o regimento jurídico cuja a competência para legislar é privativa do chefe do Poder Executivo, confirmada, inclusive, por jurisprudência do Superior Tribunal Federal. Antes ao exposto, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da tramitação do presente mensagem governamental de veto, parcial, aposto ao projeto de lei 216.4, de 2019, por inconstitucionalidade no inciso 2º do caput do artigo 3º, e no mérito pela sua manutenção. Aparecer a mensagem de veto 638, 2021, de autoria do Governo do Estado, que veta parcialmente o PL 216,19, de autoria do deputado Sargento Lima, parecer e voto do relator é pela admissibilidade com manutenção do veto. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que concordam com o parecer do relator, com o voto contrário do deputado João Amin. Presidente, quero aqui também relatar o projeto de lei número 057, de 2021, que reconhece o Santuário Nossa Senhora de Fátima, no município de Siderópolis, como ponto turístico religioso no estado de Santa Catarina. O autor é o eminente deputado Rony Weber. E o projeto em si, ele busca, essa proposição, pretende reconhecer este santuário, lá no município de Siderópolis, como ponto turístico religioso. Anoto inicialmente quanto à constitucionalidade sobre o prisma formal que a matéria em análise vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinária, e que se alinha ao princípio da constitucional. De outro verso, no que concerne ao aspecto material, o projeto de lei, a meu ver, guarda consonância com a ordem constitucional em vigor, notadamente no artigo 23, parágrafo 5º da Carta Magna. Portanto, é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal, e dos Municípios, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Por fim, em relação aos demais aspectos sob tutela desta Comissão de Constituição e Justiça, constato que a proposta se encontra apta a regular tramitação nesta Casa. Ante o exposto, no âmbito deste colegiado, com base no artigo 144, artigo 210, parágrafo 2º, ambos do Regimento Interno, deste Poder, voto pela admissibilidade do projeto de lei 057.7 de 2021, no âmbito deste colegiado. Aparecer ao PL 57.7 de 2021, doutor e deputado Von Ney Weber, o parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, há aprovado o parecer. Eu tenho um projeto em pauta, que é o PL 107-2021, de autoria do deputado Jair Mioto, que altera a lei 14.365 de 2008. o parecer é pelo diligenciamento da matéria para que possamos melhor avaliar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, há aprovado o diligenciamento. Eu consulto vossas excelências se podemos apreciar o projeto extra-pauta do deputado Maurício Cudillac. O deputado Maurício está voltando. Estão de acordo? Temos ainda apreciação em algumas matérias pendentes. Presidente, qual que é a emenda do projeto? Eu não... É um deputado... É um projeto de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que não me... Deputado Maurício, você pode votar só a emenda do projeto, só a emenda para a gente ter conhecimento antes de aprovar... Desse projeto extra-pauta? Sim, desculpa, senhor presidente. Estava na sala de imprensa. O projeto é lei 295.8, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que proíbe a instalação de novos aproveitamentos hidrelétricos no perímetro urbano do município de Tangará. O município de Tangará tem o rio, que faz tipo de uma ferradura em volta do município, assim, uma meia lua, e já tem três usinas hidrelétricas instaladas. A população está preocupada que existe a informação de que poderia ter mais uma. Já existe falta de água para as empresas, já existe uma série de dificuldades. Aí foi procurado o deputado Valdir Cobalchini, que fez um projeto, então, no objetivo de proibir a instalação de novos aproveitamentos hidrelétricos no perímetro urbano do município de Tangará. Se o deputado João quer dar uma estudada, nós poderíamos deixar para a próxima sessão? Conforme vossas excelências decidirem, fica para a próxima sessão. É que nos últimos dias, várias pessoas da comunidade entraram em contato e daí só tem despedido, mas não existe... Uma semana também não causa problema, se for por isso. De acordo, deputado Cobalchini, colocamos em pauta na próxima semana, então, para mantermos o acordado de não apreciarmos projetos extrapautas sem a concordância de todos os membros da CCJ. Nós temos ainda, para apreciar, matérias pendentes, PL 168.2, 2020, de autoria do deputado Paulo Roberto Exel, que altera a Lei nº 7.541, de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e das outras providências. O parecer favorável do relator deputado Vampiro, 16 de junho de 2020, e volta para essa casa para que a gente possa dar prosseguimento. Em discussão, a matéria... Deputado João Amin. Pode repetir a emenda, por favor, desculpa. Estava ali agradecendo o gesto do Cobalchini e do Scudilar, que aí fiquei desatento. PL 168.2, 2020, de autoria do deputado Paulo Roberto Exel, que altera a Lei nº 7.541, de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e das outras providências. Isenta as entidades filantrópicas de pagamento de taxa de segurança pública destinada a eventos em que a PM atende, mas que não de caráter particular, jogo de futebol, shows etc. E teve o parecer favorável do relator, deputado Vampiro, e é esse que nós estamos em discussão nesse momento. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer, permanecem como estão, aprovado o parecer. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem. Pois não, deputada Paulinha. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível, tem um projeto de lei que, inclusive, estava com o deputado João Amin, nós solicitamos a ele, se pudesse retornar, é um projeto de lei de interesse da FECAM e das associações de municípios, que regula a forma de gestão das associações hoje. É o 496.4, barra 2019. E a assessoria do deputado João nos mandou uma correspondência em que já foi encaminhada essa matéria para a coordenadoria das comissões, já foi devolvida, porque estava com pedido de vista com o João. E aí eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se pudesse, trazer na próxima sessão essa matéria, se fosse possível. Ela, na verdade, tem um papel fundamental de regramento, de regulação das associações que, inclusive, têm hoje problemas no Tribunal de Contas pela forma como fazem as suas gestões em razão da falta de uma legislação. E, se Vossa Excelência puder ajudar, eu lhe agradeço. Era só isso, senhor presidente. Ok, continuando a pauta, PL 275.4, 2019, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas, médicas e congêneres que exploram comercialmente o serviço de estacionamento de veículos, disponibilizarem gratuitamente ao menos uma hora de tolerância para desembarque, acomodação e atendimento. Teve o parecer contrário do relator Maurício Scudillac em 14 de 11 de 2019. Em discussão, a matéria... Presidente... Pois não, deputado José Milton. A ideia do deputado Sargento Lima tem grandes méritos. O problema que nós estamos vivendo é que, principalmente, hospitais filantrópicos, esses hospitais, eles já estão trabalhando num déficit financeiro terrível, porque a tabela que recebe do SUS por procedimentos não é atualizada. O governo federal não atualiza essa tabela. Tem procedimentos lá que custam R$ 50, uma consulta, às vezes, recebe R$ 5, R$ 6, R$ 10. Então, muitas vezes, essas instituições... Muitas vezes não, todos os anos, fazem bingo, feijoada, coisas, as rifas para poder suprir. E esses estacionamentos são também uma fonte de renda que ajuda a atender as pessoas nesses hospitais. Por isso, a Associação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, bem como também a Secretaria de Estado da Saúde, eles se manifestaram o contrário a esse projeto de lei. E eu quero aqui também fazer essa manifestação e pedir para que a gente também manter o voto do eminente relator, deputado Maurício Scudillac, que deu o parecer contrário a esse projeto de lei, um pedido até, porque essa receita, em alguns hospitais, ela é importante para manter os serviços dentro do hospital. Então, fica aqui o pedido, está bom? E já a minha declaração de voto é também em apoio ao relator Maurício Scudillac, que deu o parecer contrário ao presente projeto. Agradecendo, deputado José Milton, só complementando que todos esses hospitais têm lá a sua área de emergência que recebe justamente, sem cobrar absolutamente nada, as pessoas que tenham a urgência e a emergência para serem atendidas. Portanto, é muito justo o parecer do deputado Maurício Scudillac. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer, que é pela rejeição da matéria. Os deputados que concordam, permanecem como estão. Aprovado o parecer. PL 338.2, 2017, de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que institui a política estadual de mobilidade por bicicleta e cria programa Bicicleta em Santa Catarina e adota outras providências. Esse teve o parecer favorável em 28 de novembro de 2017. O relator foi o deputado Jean Kuhlman. Em discussão, a matéria... Presidente, eu só vou justificar a minha votação contrária, porque o já governador Moisés, em 2019, sancionou um projeto de minha autoria. Não sei se passou despercebido pela assessoria dele, não sei se tinha controladoria geral naquela época já, que analisava tudo para ele. Ele sancionou o meu projeto, o projeto que criava, que criou o sistema cicloviário do Estado de Santa Catarina. e, infelizmente, ele não cumpre a legislação que ele mesmo sancionou. E, segundo o regimento, o artigo 235 aqui da nossa Assembleia, a discussão e votação desse projeto agora do deputado Jean Kuhlman fica prejudicada. Eu já me manifestei anteriormente. o deputado Jean Kuhlman apresentou um... acho que apresentou um... um parecer favorável. E eu vou me manifestar contrário devido a essa sanção, talvez desatenta, do deputado Moisés, do governador Moisés. Mas eu não vou prejudicar o andamento da matéria. Eu até tosso para que a matéria seja aprovada e aí a do deputado Cobalchini, talvez o deputado... o governador Moisés cumpra, se ela for sancionada. Continua a discussão da matéria. O deputado Cobalchini. Senhor presidente, eu quero fazer a leitura muito rápida de algumas justificativas, que são, na verdade, o projeto, ele é complementar ao projeto já sancionado, pelo governador, apresentado pelo deputado João Amin. Essa aqui eu vou tentar pedir. E eu sei que, Vossa Excelência, presidente, como um amante da bicicleta, creio que vá gostar das justificativas que eu apresentei aqui. Por exemplo, estimular o uso seguro da bicicleta por meio de transporte preferencial a ser utilizado nas atividades do cotidiano, tais como trabalho, escola, lazer, proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, reduzir a circulação de veículos motorizados nas ruas, das cidades, diminuindo, por consequência, a emissão de ruídos e de gases poluentes e de congestionamentos nas vias públicas, promover campanhas educativas voltadas para o uso de bicicleta, como o transporte lazer, estimular a implementação de projetos e obras de infraestrutura cicloviária, incentivar o associativismo entre ciclistas e assim por diante. Senhor presidente, ele não prejudica em nada a iniciativa louvável do deputado João Amin e creio que complementa, vem como estímulo ao incremento do ciclismo em Santa Catarina. Continua a discussão à matéria. Só complementando, primeiro, agradecer tanto ao deputado João Amin quanto ao deputado Cobalchini pelas iniciativas, que são iniciativas, hoje, em voga em todo o mundo. Hoje, existe uma tensão muito grande para a questão da mobilidade e da mobilidade saudável. As cidades estão saturadas, não têm mais condição de continuar do jeito que está e algo precisa ser repensado. E, inclusive, a pandemia trouxe esse sentimento nas pessoas e muita gente, muita gente procurando o uso da bicicleta, ainda mais com as tecnologias novas que se aplicaram, com as bicicletas assistidas, elétricas, que vão substituir até nas curtas distâncias dentro das cidades, como já acontece, principalmente na Europa, substituindo as motocicletas de uma forma muito eficaz e até com essa preocupação toda de caráter ambiental que nós vivemos hoje. Então, a política pública de mobilidade, ela, de fato, o deputado Cobalchini, acrescenta a política do sistema cicloviário, que, evidente, precisa ser incentivado e investido em todas as cidades catarinenses. De parabéns ao deputado João Amin. Eu acredito que essa intenção do deputado Cobalchini só venha a se somar porque o Estado passa a ter, então, por lei, uma política estadual de incentivo ao uso dessa boa prática do ciclismo. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o parecer favorável do relator Jean Kuhlman, os deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. PL 375.7, 2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou de indícios de violência doméstica. Teve o parecer em 12 de maio de 2020 pela admissibilidade com a relatora deputada Paulinha. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer da deputada Paulinha. PL 371.3, 2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que garante aos consumidores o acesso a todas as informações referentes ao uso de agrotóxicos no processo de produção de alimentos comercializados no estado de Santa Barbara, em doutor às providências. Teve parecer por diligências e, por fim, 22 de maio de 2020, um parecer pela admissibilidade na forma de emenda substitutiva global. Em discussão à matéria. Presidente, até para... Já ouvi muitas modificações, eu gostaria de pedir vista em gabinete desse projeto para poder estudá-lo melhor. Vistas ao deputado José Milton Schaefer. Também pediria vistas em gabinete, senhor presidente. Sou bem pé atrás nesses projetos que criam dificuldades aos empresários, exigências, exigências, a gente tem que olhar com muito carinho. 12 de 6. vista em gabinete também o deputado Maurício Kudilak. Senhores deputados, senhora deputada, o presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, convocou os líderes para as 11h45 para debater sobre a pauta de hoje à tarde e, por isso, conforme conversamos anteriormente, nós vamos deixar a nossa reunião da CCJ em aberto para voltarmos às 14h30 para eventualmente deliberarmos sobre algo que o Colégio de Líderes decidirá agora às 11h45. Então, às 14h30, para quem quiser participar presencial na sala das comissões ou, por meio virtual, sejamos bastante pontual, porque, nesse caso, a sessão ordinária será interrompida só para deliberarmos eventualmente sobre o que acordaremos agora às 11h45. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.